A gente abriu o plaquete no Maracanã. E eu vou com essa galera incendiando o Maracanã. Cobrou o primeiro palco, então o time balançou! Gol! Do mais querido, do mais amado, do mais idolatrado do Brasil. Fabrício Bruno, completando o desvio no primeiro palco. Botando no canto oposto do goleiro Anderson para botar o Flamengo na frente. Dava difícil, mas o Flamengo é um time do impossível. É um time que não desiste nunca. É um time que sempre acredita. E eu te digo, enquanto houver chances, o Flamengo vai lutar pela terça. Alô, Palmeiras! O Flamengo vai chegar! Fabrício Bruno, desviando. Zagueiro artilheiro, no esquinado, cobrado com categoria. Faz a festa, nação! Faz a festa, nação, cubro-negra! Fabrício Bruno, na testada com classe. Cruzado! E eu digo, abriu! Passou o boi! Passou a boiada! Fabrício Bruno, bota 1 a 0 para o Mengão! No! Cara, não quero! Não quero! Passou o aborto! Assolvão! Assolvão! Assolvão!